Música Olha a noite deste domingo a equipe da Polícia Militar destacamento do 23º Batalhão lá da cidade de São Mateus apresentando aqui esses três conhecendo a parede das lamentações, a parede mais famosa de Bacabal dentre eles nós temos dois menores e um maior de idade que é esse rapaz aqui identificado como Anderson Anderson, como é que foi essa situação lá? Tava num momento da chegada da polícia, foi isso? Sim, eu fui comprar, fui comprar, tava com espingarda, acabei disparando e eles tiraram em mim E você que disparou lá no momento lá? Foi Tentou a cabeça lá e tu disparar contra a polícia? Pensar, foi sem pensar, só atirei Teu alguma passagem pela polícia, Anderson? Não senhor, nenhuma Primeira vez? Primeira vez Foi preso alguma vez lá em São Mateus já? Nunca Foi em outro local, outra cidade? Nunca, também não Teve sorte aí que o tiro pegou na tua perna, né? Tive, graças a Deus No momento lá, tava em qual local da residência? Tava na sala, no quintal, onde é que tu tava lá? Tava no fundo lá E esses outros dois aí, tu conhece? Conheço, tenho Tava lá também? Qual daquelas duas armas ali você tava com ela? Tava com a espingarda Obrigado Sou de interior, eu moro lá O que tu fazia com aquela espingarda ali? Andando com ela mesmo, senhor Andando com ela mesmo Ninguém percebeu, tu pra cima e pra baixo, precisa ser a espingarda, não? Percebeu, senhor, mas ninguém fala nada Tava de que? De bicicleta, moto, pé? De pé Qual é o interior que tu mora lá em São Mateus? Vai quem quer Vai quem quer E agora, como é que fica a tua situação aí? Não sei, né? Vamos ver Quem é o proprietário da residência lá, onde vocês foram encontrados? Não era residência, senhor, era num caminho Era só num caminho, só, não tinha residência não Uma área de mato lá? Só uma área de mato E aquela droga ali? Não sei, não sei de quem é Sabe quem é não? Não sei Você disse que é o usuário, tava lá? Tava comprando Ah, tava comprando Sabe dizer se tinha alguém lá junto com vocês também, vendendo essa droga ali? No momento da abordagem lá, dos tiros lá, acabou abandonando aquela droga? Não sei, eu tava lá no chão, na hora que eles chegaram, eu só corri Aí acabou disparando aí E foi isso Conhece os outros dois aí não? Conheço, não Aí eu conversei com o antelão completo? Anderson Anderson Silva de Souza 20 anos 20 anos Aí eu conversei aqui com o Anderson, ele disse que lá do povoado vai quem quer Acabou aí sendo atingido na região da perna direita, como você acompanha nas imagens A equipe da polícia militar ainda teve que levar ele pro hospital Pra receber os atendimentos Mas agora vai ficar à disposição aqui do delegado Vou conversar aqui, vou ver se tá com a camisa da Juventus, rapaz Diz que é menor de idade, tem 17 anos O que é que tu fazia lá na hora lá, meu bicho? Tava comprando droga Tava comprando droga Tava comprando droga Alguma passagem pela polícia já? No momento que a espuleta tava rachando lá, tava se jogando no chão, tá todo sujo, rapaz Não, eu ia deitar no chão Conhece eles dois aqui? Não, não conhece nem aqui, tá abaixo na rede E o Anderson Silva? Não É menor de idade? Quantos anos? 22 Bora lá na cidade de São Mateus ou no interior? No São Mateus mesmo Cidade mesmo, né? É E agora, como é que fica essa situação aí? Não sei Aquela droga que foi encontrada ali, tava com quem? Hã? Aquela droga ali que foi encontrada ali, tava com quem? Não sei quem é que tava Não Nessas horas aí ninguém sabe de nada Não, eu não sei Tu não disse que tava lá usando droga? Hã? Não, isso aí é a culpa Eu ia comprar É, mas Quem é que tava vendendo aquela droga ali? Não, eu ia comprar e eles chegaram Aí quer dizer que aquela droga ali surgiu do nada Do cara que tava lá Quem é o cara que tava lá vendendo essa droga? Sabe o nome dele, o apelido, alguma coisa? Não, sei não Eu não conheço, desconhecido Não sei quem já vai Chega lá e compra e vai embora É, eu não conheci ele não Você tava lá numa área de mato fechada? É, na área de mato Vamos lá mesmo na cidade Não sei, não sei Não sei se a cidade é interior Conversei com esse aqui que tá com a camisa da Juventus Vou conversar aqui com esse outro uruguai aqui Meu bichinho, o que você tava fazendo nessa hora da abordagem da polícia militar? Tava usando droga? Não Usou de droga? Não O que diabo que tu tava fazendo lá? Eu ia passar pra tomar um banho no Papuia e me chamaram pra me encostar lá Tu tava passando pra ir tomar um banho? Pô, eu encostei Quando eu encostei aconteceu isso aí Que diabo de banho é esse? Tem açude aí? Tu vai banhar onde? Não, aqui lá fica perto de um rio Onde é, pai? O rio Tapui Ah, tu ia no rio Tapui? É Banhar E aí na hora que tu ia passando lá te chamaram? Pra fumar uma droga? Não, me chamaria, pai Vem aqui aí, não Eu encostei demorou pouco que eles vieram O banho é esse que tá aí do lado aí, é? Esse aí, esse aí é o que tava lá Que correu lá Com a arma lá, com a sacola na mão Esse aí que tava com a sacola? Tava com a arma lá Então era ele que tava com a droga? Ele tava lá Tu acabou de me dizer aqui que ele tava com a sacola, com a droga, com a arma Ele tava com a sacola Ah Não é usuário de droga não? Eu não Alguma passagem pela polícia já? Não Primeira vez? Quanto é a idade? Dezessete Sete anos Vem dar um passeio lá em São Mateus Primeira vez que vem em Bacabal? Primeira vez Ainda vem conduzido lá na viatura? Sim Conhece aquele rapaz ali, qual o grau de parentesco, de amizade de vocês aí? Esse ali? É Ele é tipo o compadre meu Era o teu compadre que tava com a sacola? Ele? Não era ele não, era o outro Era o outro Disse agora que era ele, rapaz Era o outro ali que foi que tava com a arma E aquela outra garroncha, ele tava com quem? A pequena A espingarda Não sabia com quem era não Eu me deitei logo no chão Tá querendo segurar o veneno aí não? Eu? Eu tô falando a minha verdade, falando a minha reação Só tô falando a verdade mesmo Estuda? Eu? Parei esse ano que eu Seve um menino aí Tá com quatro meses, tô trabalhando agora A tua família, te vendo, saber dessa situação aqui Sabe já? Sabe Felicemente Esposa, filho Rapaz de que? Borracheiro Rapaz de São Mateus É Mora na cidade mesmo ou no interior? Na cidade Com a rua lá que tu mora lá? Rua Pintaré Aí Conversei aqui com esse outro rapaz que diz ser menor de idade também Começou aqui com a nossa equipe de reportagem O certo é que os três estão sendo apresentados aqui no plantão Central Vieram de carona Na viatura da equipe da polícia militar Lá da cidade de São Mateus Aqui você acompanha nas imagens Vou mostrar aqui pra você que tá acompanhando a sua TV difusora Aqui a espingarda De acordo com informações O antes Deu uma loucura na cabeça dele lá Diz que atirou contra a polícia A sorte dele É que ele vai ficar pulando igual o saci Que o tiro pegou na perna Devia ter pegado ela na barriga Que era pra ele saquetar logo Aqui você acompanha Olha só Outra arma também que foi encontrada em poder Desses três Dinheiro que caracteriza o tráfico de drogas Pra trocar lá no momento da venda da droga Tem aqui uma balança de precisão Pino Olha só aqui meu filho Pino com cocaína Que é pra distribuir Lá na área da cidade de São Mateus A equipe da polícia militar não para Fazendo policiamento ostensivo Em busca de tirar de circulação Esses indivíduos que acabam trazendo aí O desconforto E assim a tranquilidade da população daquela cidade Asprende Alex Qual o panorama da ocorrência envolvendo esses três indivíduos? A ocorrência foi Foi fruto de uma abordagem Através de uma denúncia anônima Que nesse local estava havendo Comercialização de produtos entorpecentes Droga E os indivíduos estavam armados E de pronto a guarnição Foi até o local E constatou a verdade dos fases E ao chegar Eles efetuaram disparo contra a guarnição Que revidou contra a injusta agressão Que um deles chegou a ser atingido no pé E de logo ele foi encaminhado ao pronto-socorro Para fazer os primeiros atendimentos E viemos até a cidade de Bacabó Para estar conduzindo aí os mesmos No momento da abordagem Além deles três Teriam outras pessoas Que também estariam lá no momento Aproveitando a comercialização da droga? Não, apenas os três Os três estavam lá Não, apenas os três estão lá